Muito bom dia a todos, queridos alunos e queridos praticantes, sejam bem-vindos para mais uma prática de Chico Mundo Terapêutico. Eu chamo-me Cília Simões. Hoje vamos fazer uma prática para respirarmos e levarmos a nossa atenção para os nossos órgãos. Vamos então nos colocar uma postura confortável, os pés bem assentes no chão, os pés paralelos, os dedos apontam para a frente, afastar bem os dedos dos pés, sentir aqui o enriizamento, destrancar ligeiramente a articulação do joelho e bascular a zona da bacia. Vamos colocar as nossas mãos ao nível do dante e a inferior, as senhoras colocam a mão direita e depois a mão esquerda, os senhores colocam a mão esquerda e depois a mão direita. Coloca as mãos sobre a zona abdominal, relaxa os ombros, relaxa os cotovelos. Olhar em frente, inspira, expira, fecha os olhos. Trazer a nossa atenção para o nosso corpo. Trazer a nossa atenção para a nossa respiração. Respiração abdominal ao nível do centro energético. Sentir a nossa respiração na zona abdominal. Colocar o suave sorriso no rosto, sorriso interior. Trazer a sensação de bem-estar. Relaxa, descontrai. Vamos manter os nossos olhos fechados. E suavemente vamos subir as mãos e colocar as mãos ao nível do coração, da zona do coração. Sentir aqui o apoio das mãos. Vamos fazer aqui a ligação física, sentir as mãos. Fazer também a ligação emocional com o nosso coração e sorrir para o nosso coração. E suavemente vamos respirar para o nosso coração. Visualizar o nosso coração no movimento da respiração. Visualizar aqui a massagem suave ao nível do coração. Fazer a ligação emocional com os nossos órgãos. Sorrir para o nosso coração. Respirar para o nosso coração. Visualizar o teu coração a sorrir para ti. E vamos agradecer ao nosso coração todas as suas funções. Vamos parar esta intenção ao nível da respiração para o nosso coração. Suavemente vamos afastar as nossas mãos e colocar as mãos sobre a zona dos nossos pulmões. Sentir o apoio físico das mãos sobre esta zona. Relaxar ombro, relaxar os cotovelos. E sentir aqui o calor, a sensação. Vamos também fazer a ligação emocional. Coloca o seu sorriso no rosto e sorrir para os teus pulmões. E vamos respirar para os nossos pulmões. Aqui a respiração mais ampla e mais forte. e se for comece ao lado do olhar. Expira, esp anda. Caixa toraxica, encha os teus pulmões. Associação. Capacidade máxima. Associação. Expira, solta o ar suavemente. Vaza completamente os teus pulmões. Soltando o ar. Inspira, expande, enche os pulmões Expira, solta o ar e relaxa E fazemos algumas respirações com esta intenção Capacidade máxima Pulmões completamente cheios E capacidade mínima, vazar completamente os pulmões Façam os ciclos respiratórios A vossa velocidade Trabalhando aqui A respiração lenta e profunda Suavemente, vamos parar o movimento Respiração natural Visualiza os teus pulmões a sorrirem para ti E vamos agradecer aos nossos pulmões todas as suas funções Vamos parar esta intenção ao nível dos nossos pulmões Vamos deslizar as mãos E colocar as mãos agora sobre a zona direita A zona abdominal, lá à direita E fazer aqui a ligação com o nosso fígado Pousar as mãos sobre esta zona Fazer a ligação física Sentir as mãos E fazer a ligação emocional Sorrir para o nosso fígado Vamos levar a nossa atenção para esta zona E vamos isolar esta zona do resto do corpo Suavemente, vamos inclinar ligeiramente o tronco para o lado esquerdo Para expandir o lado direito E vamos respirar agora para o nosso fígado Inspira através das narinas Expira, soltando o ar suavemente Inspira através das narinas Envolve o teu fígado Com o chido do ar Expira, solta o ar e relaxa Fizemos alguns ciclos respiratórios Com esta intenção Levar o chido do ar Levar a respiração Para o nosso fígado E visualiza Sente como esta zona do corpo Também respira Suavemente Vamos parar esta intenção Ao nível da respiração Para o nosso fígado E visualiza o teu fígado A sorrir para ti Sorrir para o teu fígado E vamos agradecer E vamos agradecer todas as suas funções Suavemente Verticaliza o tronco Vamos deslizar as mãos pela zona abdominal E colocar as mãos agora sobre o lado esquerdo Colocar as mãos aqui sobre a zona do basso de pâncreas Sentir a ligação física E fazer a ligação emocional Coloca o suave sorriso no rosto E sorri para o teu basso de pâncreas Isola esta zona do resto do corpo Trazendo a tua atenção Para a zona do basso de pâncreas Inclina ligeiramente o tronco Para o lado direito Para expandir o lado esquerdo E vamos respirar Para o nosso basso de pâncreas Inspira Através das narinas Expanda esta zona Leva ao chido do ar Projeta para a zona do basso de pâncreas E expira Suavemente Através dos lábios Soltando o ar Inspira Através das narinas Através das narinas Expira Suavemente Através dos lábios E fazemos alguns ciclos respiratórios Com esta intenção Levar o chido do ar Para a zona E para o nosso órgão Basso de pâncreas Suavemente Paramos esta intenção Ao nível da respiração Para o basso de pâncreas Colocamos O suave sorriso No rosto Visualiza O teu basso de pâncreas A sorrir Para ti E vamos agradecer Todas as suas funções Suavemente Verticaliza o tronco E vamos deslizar As mãos E colocar As nossas mãos Agora Sobre a zona Dos rins Apoiar Bem as palmas Das mãos Sobre a zona Dos rins E fazer aqui Também A ligação física Sentir O apoio Das mãos Fazer A ligação Emocional Sorrir Para os nossos rins Vamos também Isolar Esta zona Do corpo Trazer A nossa Atenção Para os nossos rins Vamos Inclinar Ligeiramente O tronco Para a frente Para expandir A zona Lombar E vamos Respirar Para os nossos rins Inspira Através das narinas Leva Ao chidoar Para os rins Para esta zona Expandindo A zona Lombar E expira Soltando o ar Através dos lábios Inspira Através das narinas Expande Expira Solta o ar Através dos lábios E fazemos Alguns ciclos Respiratórios Também Com esta intenção Levar o chidoar Para os nossos rins E sente Como esta zona Do corpo Também Respira Suavemente Vamos parar Esta intenção Visualiza Os teus rins A sorrirem Para ti E vamos agradecer Aos nossos rins Todas as suas funções Suavemente Suavemente Verticaliza O tronco Desliza as mãos E vamos colocar As mãos Ao nível Do dante Enferior Sobre a zona De um bumbi Pousar as mãos Sobre esta zona Relaxar Ombos Relaxar Os cotovelos E sentir O efeito Coloca Ao seu rins No rosto E sorri Para os teus órgãos Mantém Os olhos Fechados Sentir O efeito Ao nível Do centro Energético Vamos soltar As mãos Pegar as mãos Energizar As mãos E vamos passar As mãos Pelo rosto Movimento De cima Para baixo Passa As mãos Pela testa Pelos olhos E suavemente Vamos abrir Os nossos olhos Passa Passa as mãos Pela garganta Passa as mãos Pelo tronco Solta os braços Solta os braços Cheio do céu Os braços Os braços Vão subir Em direção Ao céu Colhe a energia Do céu E projeta as mãos Para o topo da cabeça E para ti Rodando ligeiramente As palmas das mãos Para o teu corpo Para o teu corpo Sobe os braços Passa os braços E desce Pela frente Cheio do céu Vamos unir Vamos unir As palmas As mãos No topo da cabeça Passa as mãos Pelo rosto Colocar O suave sorriso No rosto Abrir o nosso coração E namastê Obrigada E até uma próxima prática E até uma próxima prática E até uma próxima prática